Recessos, descanso, durante o recesso o terreiro funciona? Vamos responder essa pergunta que uma irmã me fez agora no final do ano de 2022 também. Eu estou trazendo as perguntas que foram, que me trouxeram. Roda a vinheta. Minha mãe, minha raiz, benção manha! Salve, salve galera! Vamos aqui responder a pergunta da irmã. Durante o recesso o terreiro funciona? Dentro de se responder, deixa eu pedir para você deixar o seu like. Clica no like, porque o like nos ajuda a propagar o vídeo e ajuda o YouTube a reconhecer o canal. É importante deixar o like. Se você não gostar do vídeo, dá o dislike, mas não saia do vídeo sem fazer nada. Fala, esse cara é chato, diz like. Ainda pode escrever, você é chato. Oi, esse cara é legal. Dá o like, fala, esquece esse cara é legal. Assim você me ajuda realmente a divulgar o canal aqui, tá bom? A propagar o canal. Vamos lá então. A irmã me perguntou se durante o recesso o terreiro funciona. Aí eu falei, irmão, o terreiro nunca para. Nunca para. Nem dia de Natal, ano novo. Quem é pai de santo tem responsabilidades para com o terreiro. Existem assentamentos, firmezas que tem que ser colocadas. Porque, pensa no seguinte, as doenças ficam de pélixas? Os problemas de saúde ficam de férias? O espírito obsessor, espírito sofredor, que umba, tira férias? Não tira. Eles não tiram férias. O terreiro funciona. É o momento de descanso, que realmente nós precisamos daquele momento de descanso para repor as nossas energias, confraternizar com as famílias. Mas o terreiro continua aberto. O terreiro continua. A gente abre o terreiro, a gente ilumina o nosso altar, faz as nossas firmezas. Cuidamos dos nossos assentamentos. Em nenhum momento eu deixei o meu terreiro sem velas acesas. É claro, eu apenas tiro do altar, coloco no chão para evitar queimar, mas os assentamentos estão todos iluminados e aquelas firmezas que eu faço todas as sextas-feiras, eu faço ainda. Eu faço ainda, coloco no chão, porque eu não fico aqui duas, três horas. Aqui parado, mas eu faço. E aí a irmã pode me perguntar assim, Pai Paulo, deixa eu perguntar. Se houver a necessidade de atendimento de alguém, o senhor atende? Olha, nós temos que separar necessidade de necessidade. Porque existem pessoas que querem ter problema, existem pessoas que têm problema. Então, é claro que a gente conversa primeiro e, havendo necessidade, é claro que a gente atende. Eu só não prometo incorporar. Mas eu vou atender, vou fazer um benzimento, vou fazer um descarrego, fazer qualquer coisa, eu vou fazer. Não existe esse negócio, estamos de férias, não atendo ninguém. Pelo menos para pai de santo sério. Pai de santo e mãe de santo sério é assim. Um bando é sério para quem é sério. Já pensou? Olha, que umba está de férias. Que umba de férias, gente, não existe. Ele se aproveita dos nossos momentos de fragilidade e até mesmo de afastamento da nossa espiritualidade para agir. É isso que ele faz. Então, durante o recesso, os médios têm que ter um cuidado maior até. Tomar um cuidado maior porque ele vai... Para quem gosta de cerveja, gosta de uísque, vai se embebedar um pouquinho lá, ele tem que tomar todo o cuidado. De se descarregar no dia seguinte, de iluminar o seu anjo no dia seguinte, iluminar suas forças. Ele tem que tomar todo esse cuidado. Banho de ervas constantes. Então, irmã, o terreiro funciona? Funciona, irmãos. O terreiro funciona. Para pai e mãe de santo, sério. Um bando é sério para quem é sério. Papai e mãe de santo, sério é sério. O terreiro continua aberto porque tem os assentamentos. Só não está aberto ao público. Ao público e para a prática da religião. Porque é o momento que a gente limpa as imagens também. É o momento que a gente tira tudo do lugar, faz a limpeza. É assim. Eu acho que está respondida a pergunta. São vídeos bem curtinhos aqui no começo do ano. Para você não se encher muito com a minha fala. Não se encher muito com o meu palavreado aqui. E já vou pedir de novo. Deixe o seu like, deixe o seu like, deixe o seu like. Para o vídeo poder propagar. Abraço. Axé. E aí Obrigado.